ordinária da 19ª legislatura. Registramos as presenças do deputado Fernando Pacheco e do deputado Ulisses Gomes. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Então, esta presidência está suspendendo a reunião para podermos dar prosseguimento dentro de alguns minutos. Agradecemos a presença do deputado Ulisses Gomes. ...36 anos do município. Requerimento 9.565, de autoria do deputado Bosco. Requer seja formulado voto de congratulações com a comunidade de Paracatu, pelo aniversário de 223 anos deste município. Requerimento 9.566, de 2021, de autoria do deputado Gustavo Santana. Requer seja formulada manifestação de pesar pelo falecimento de Levi Pinheiro, Canguçu, ocorrido em 23 do 10 de 2021, em Belo Horizonte. Em votação, os requerimentos, cada um por sua vez. As deputadas e deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado os requerimentos. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que é que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, os seguintes requerimentos de autoria do deputado Mauro Tramonte, de número 10.712. Requer seja realizada audiência pública para debater sobre os desafios dos conselheiros tutelares nos municípios e homenageá-los pelo dia do conselheiro tutelar. Esse requerimento, nós poderemos aqui, como são três requerimentos, podemos votar cada um por sua vez. Sim. Em votação, o requerimento. Os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento 10.719, de autoria do deputado Fernando Pacheco. Gostaria aqui de passar para o deputado Fernando Pacheco a oportunidade, que são dois requerimentos de V. Exª, deputado. Perfeitamente. Bom dia, presidenta, bom dia, doutor Paulo, consultores, e todos que estão nos assistindo. Presidenta Rosângela Reis, uma questão de suma importância de dois requerimentos, que um tem mais de cinco anos, o outro tem três anos de pedidos. O requerimento trata desses assuntos. E eu vou lê-los, então, se a V. Exª me permite. Requerimento em comissão número 10.719, de 2021. Excelentíssimo senhor presidente da comissão, senhora presidente da comissão de assuntos municipais e regionalização. O deputado que este subscreve requer de V. Exª, nos termos do artigo 103 do Regimento Interno, seja encaminhado ao Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais, DR, pedido de providência para manutenção em caráter de urgência do trecho da MG 448, entre os municípios de Rio Pomba e Mercês, do quilômetro 134 ao 135, o qual se encontra em péssimo estado de conservação, com a infraestrutura de uma ponte tendo cedido, oferecendo alto risco de acidentes aos usuários, na iminência de um desabamento. Requerimento de comissão número 10.749. O deputado que este subscreve requer de V. Exª também, nos termos do artigo 103, inciso 3, alineado ao Regimento Interno, seja encaminhado ao Departamento de Edificações, Estradas e Rodagem do Estado de Minas Gerais, DR, pedido de providência para realizar o serviço de manutenção e conservação da rodovia e dar acesso à cidade de Cataguase, em especial o trecho situado na rodovia MG 120, que desemboca na avenida Nicolau Cierve, na Vila Minaldo, conforme o mapa em anexo. Cabe ressaltar que este requerimento vem reiterar o requerimento de comissão de 2019. Obrigado, presidente. Colocaremos aqui, em votação, o requerimento de número 10.719, de autoria do deputado Fernando Pacheco. Em votação, o requerimento, os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento 10.749, de autoria do deputado Fernando Pacheco. Em votação, o requerimento, os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Passo a presidência para o deputado Fernando Pacheco para apresentar requerimentos de minha autoria. Presidente, apresento aqui o requerimento 10.679, que requer ser realizada audiência pública, conjunta com a Comissão Extraordinária Proferrovias Mineiras, para debater os projetos, bem como as obras viárias a serem realizadas na Estrada de Ferro, Minas, Espírito Santo, que liga a região do Vale do Aço, no leste mineiro, ao município de São Mateus, no estado do Espírito Santo. Também apresento o requerimento 10.681, de minha autoria, que requer seja encaminhado à superintendência regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, DENIT, no estado de Minas Gerais, em Belo Horizonte, pedido de providências para que sejam realizadas obras de melhorias no trecho da BR-381, que liga Periquito a governador Valadares. Também apresento o requerimento 10.757, de minha autoria, que requer seja formulado voto de congratulações com a comunidade Goiânia, pelo aniversário de 146 anos do município. Em votação, cada um, por sua vez, os requerimentos lidos. As deputadas e os deputados que aprovam o requerimento número 10.679, de 2021, permaneçam como se encontram, aprovado por unanimidade. Os deputados e as deputadas que aprovam o requerimento número 10.681, de 2021, permaneçam como se encontram, aprovado por unanimidade. As deputadas e os deputados que aprovam o requerimento número 10.757, de 2021, permaneçam como se encontram, aprovado por unanimidade. Devolvo a presidência à deputada Rosângela Reis. Aprovados os requerimentos, devolvo a presidência ao deputado Rosângela Reis. Agradeço ao deputado Fernando Pacheco e indago aos deputados se há alguma matéria a ser apresentada nesta fase. Presidente, eu só queria reforçar os requerimentos de minha autoria, que foram votados e aprovados, agradecer ao doutor Paulo e à vossa excelência também, e são requerimentos recorrentes, reiterados, vários anos, um data, todos datam desde 2019, mas o problema já está instalado há mais de cinco anos e é um problema estruturante. São depressões no asfalto que podem provocar acidentes fatais. E no trecho de Mercesa-Rio Pomba, a ponte cedeu, fizeram uma ponte de madeira que está em precária condições, já vai fazer três anos agora em fevereiro, mas eu estive no DR e eles falaram que o projeto ficou pronto e que será feita a licitação e que será iniciada a obra. Então, o meu requerimento, nas duas situações, se encontram parecidas, pedindo exatamente providência para o início das obras, para não esperarmos passar chuvas para começar as obras, não, porque não é possível, no século XXI, com a tecnologia e inovação, nós, na engenharia, não podermos fazer obra em período de chuva, porque está chovendo, e aí passa-se mais um tempo, acontecem outros problemas e a obra vai se arrastando, e não inicia. Eu tenho certeza que, através da Comissão de Assuntos Municipais, nós podemos sensibilizar os dirigentes do DR, também o secretário de Infraestrutura, Fernando Marcato, para que priorize. É um trecho precário muito movimentado por vários deputados, não é só a minha região específica, não. Pega todo o pessoal de Mouraé, de Ubar, o governador Valadares também tem um caminho por ali, que vai por Carangola, Caratinga, Manhoaçu. Então, tudo isso já está se arrastando há muitos anos. A gente não aguenta mais esperar e pessoas podem vir, assim, sofrer acidentes fatais, por causa das duas situações que estão muito precárias. Inclusive, caminhei com várias fotos. Antes era o projeto, agora o projeto foi feito. A gente quer celeridade para a licitação e para o início da obra também. Então, essa é a importante missão que eu venho trazer aqui hoje, na comissão, para nós não deixarmos de exercitar a nossa função de fiscal e de também usuário dos serviços públicos que são direitos de todos os cidadãos. Então, quero agradecer o espaço permitido, agradecer os deputados que votaram a favor e pedir ao governo estadual, através da Secretaria de Infraestrutura, IDR, que as obras possam começar o quanto antes, que não tenhamos a preocupação com as chuvas, não, porque temos condições de fazer obras com chuvas também. Muito obrigado, presidente. Deputado Fernando Pacheco, eu quero usar esse tempo aqui também para te parabenizar, parabenizar a V. Exª pelo brilhante trabalho que vem realizando frente ao Legislativo Mineiro. Conheço muito a sua atuação, a esta comissão também, e quero deixar aqui a V. Exª que conte com o trabalho desta comissão para que nós possamos fazer esta interlocução e dar celeridade a esse pleito de V. Exª, que é tão legítimo para a nossa sociedade mineira. Nós estamos realmente em um tempo chuvoso, está acontecendo algumas catástrofes, mas nós sabemos aí que essa demanda, esse pleito, ele é importante e pode até piorar nesse período chuvoso. Então, que nós possamos aqui, como V. Exª disse, cumprir a nossa função como fiscal do povo e de também cobrar do governo do Estado, do DR, ações mais imediatas e urgentes para podermos dar solução para a sociedade. Tenho certeza que o trecho é importante, V. Exª tem trazido assuntos importantíssimos da região. Então, nós estamos aqui somando e fazendo coro com V. Exª, para nós podermos aí cobrar realmente e que aconteça o mais rápido possível. Muito obrigado, presidenta. Muito obrigado mesmo à nossa região. E o mandato nosso agradece a importante colaboração de V. Exª, que é uma deputada que tem muita presença e conhecimento na Assembleia e preside com maestria também. Essa comissão tão importante para nós, municipalistas, que somos do interior e de um Estado que a característica dele é ser do interior. E ainda bem, porque não somos picados pela contaminação de confusões urbanas e situações, às vezes, que mudam a característica e a cultura de um povo. Então, nós temos que preservar. Eu defendo essa bandeira e quero muito agradecer esse espaço, essa oportunidade e o apoio de V. Exª. Muito obrigado, presidenta. Doutor Paulo. Sim, eu também gostaria, presidente, de fazer coro aqui ao colega deputado Fernando Pacheco. Ele citou a questão das chuvas. Nós sabemos que, no Brasil, as chuvas são sazionais e conhecidas, com poucas diferenças de datas. A gente sabe quando é que se chove no Brasil, especialmente em Minas Gerais. Eu vejo que essa questão de que a chuva não dá para mexer, pode até não dar, mas dá para fazer uma programação para se trabalhar fora do período chuvoso, que é conhecido por todos nós, quais são as datas. E, principalmente, eu observo que as regionais do DR, elas são representativas do ponto de vista de regional, porém, do ponto de vista de recursos, elas não são representativas. nós levamos as demandas para a minha região do sul de Minas, extremo sul de Minas, e os colegas lá, servidores públicos, responsáveis pelas regionais, ele diz, olha, por mim eu faço, preciso do dinheiro. E o dinheiro está lá em Belo Horizonte. Então, você precisa procurar, é o que eu tenho ouvido, o secretário Fernando, para que ele mande o recurso. Ou seja, são coisas pré-estabelecidas, que são para ser feitas, e em tese, não precisa procurar secretário para estar fazendo. É uma coisa da obrigação do Estado. Então, a gente fica até, passa uma visão que a gente está sendo insistente, mas, se você ouve do regional, que ele pode fazer, porém, não tem um recurso. Se é para a gente vir cobrar o secretário, o negócio está estranho. Isso é uma coisa que já era para ser automática. Nosso papel é de fiscalizar a obra feita e não pedir a obra para ser feita. De qualquer forma, fica essa minha fala aqui, nessa comissão, que é a primeira vez que participo, e fazendo coro ao colega Fernando. Eu acho que a União da Assembleia, nesse entendimento, no entendimento responsável, eu acho que ainda dá tempo de planejar. Nós estamos aí no final do mandato do nosso governador, mas acredito que dá tempo de planejar e fazer aí um trabalho realmente para melhorar as vias do nosso Estado, que sabemos que a nossa malha rodoviária é enorme, é continental, praticamente, e que não temos ainda o devido cuidado com ela e de fundamental importância para a vida humana. Nós sabemos o índice de acidente do nosso Estado. Muito obrigado, presidente. Agradecemos as considerações importantes aqui trazidas pelo deputado doutor Paulo. Sempre bem-vindo a esta comissão e convido o senhor que participe mais vezes. Estamos à disposição. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião extraordinária do dia 17 de novembro de 2021, às 10 horas, para debater a efetividade do programa habitacional aplicado pelo governo federal e por demais órgãos vinculados aos munícipes de Ituiutaba, nos bairros Nova Ituiutaba II e Nova Ituiutaba IV, além de outros bairros nos quais não foi entregue efetivamente a postos dos imóveis que estão em estado de abandono e a depreciação há mais de cinco anos. Determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigada. Obrigada.